Quando eu fui jantar mês passado com o Luciano, eu tava tipo as pessoas... Nossa, eu ia ficar em choque. E a gente besta, né? A gente começou a rir. A gente parecia dois bestas. Imagina você tá jantando e do nada Pedro e Biba, velho. Imagina você tá jantando do nada Pedro e Biba e de repente a gente tira um laço e uma cartola e coloca em cima da mesa e tira uma foto. Porque foi isso que a gente fez. Olha, nossa, cara. E imagina aparece Nino. Imagina? Imagina se acontece uma coisa dessas. Olha isso. Numa quinta-feira à noite. Sei lá. Sei lá o que pode acontecer. Eu estava jantando. Eu cheguei terça-feira. Cheguei terça-feira, fui jantar com um amigo. Tava indo embora. De repente, eu ouço uma voz. Quem senta do nosso lado na mesa? O Sérgio Malandro. Mentira. Eu contei isso no Instagram. Sério. Mentira. Mas assim, surreal. Foi muito surreal. Porque ele tem aquela voz. E aí? E aí? E eu não conseguia. Eu não queria olhar. Então eu ficava assim. Eu acho que ele tem uns 20 anos, mais ou menos, que ele tá tentando sair do personagem. Não! Amiga! Ele não consegue. Pega essa aqui, amiga. Como que ele chamou o garçom? Ô, Glu-Glu. Me faz isso aqui. É isso. Ele não desliga. Eu já fiz show com ele. E não é assim. Ah, porque normalmente no show, você tá aqui. Ah, vai entrar. Ah, tá bom. Aí a pessoa vai, entra, faz o show e volta. Então, daí que eu tava falando. Não, não. Ele é aí. É, então. É assim. O Igor Guimarães, pô. Não que ele seja um personagem mesmo. Ele é assim. É o tempo todo. Ele fala dessa forma. Ele é aquilo ali. Ele é aquilo. Inclusive, o Sérgio Malandro contou a história do Jatinho, né? Que eu te contei. Ah, que história do Jatinho? Do Mamonas? É. Que ele, ele... Tinha viajado, ele tava fazendo... Era uma época que ele tava fazendo muitos shows. Vários, assim. Daqui a época. Quando o artista entra no hype e fica, né? Sim. Tá, 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 tá. E aí, ele tinha ido de um lugar pra outro com um Jatinho. Hum. Sabe aquele show que só dá pra marcar? Sim. Só dá pra marcar se for assim. Sim. De outra forma, não chega. E... E aí, ele foi. Ele chegou no lugar pra onde ele ia. Ele desceu lá e fez o show, foi dormir. E beleza, seguiu a vida. No outro dia de manhã, quando ele acordou, era o empresário dele ligando, ligando, ligando pra ele. Ele acordou. O cara falou assim, é... Você viu o que aconteceu? O avião dos mamonas caíram e tal, não sei o que, não sei o que. Era o Jatinho que você tava. O piloto que tinha viajado com ele, tipo, o piloto deixou ele ali. Uau! O próximo voo desse piloto... Meu Deus! Foi o voo. Aí, ele falou, eu não andava mais. Ele falou, eu não marcava mais. Ele falava assim, tudo bem, continuei fazendo o show, mas era só avião normal. E um por dia, né? E um por dia. Não, ah, vai marcar dois? Dá pra chegar de carro? Vou, senão não vou. Você lembra como foi a cobertura disso? Você lembra a loucura que foi? Lembro, claro. Foi ao vivo no Gugu. Claro que eu não. Você era uma nenê. Você nasceu? Você nasceu? 95. Não. Eu nasci em 95. 96. Acho que foi 96. Foi 96. Era uma nenê? É. Cara, foi ao vivo no Gugu. E agora? Que ano foi? Não sei. Não lembro. Acho que foi em 95 ou 96 mesmo. Não sei quem que tá nesse auge hoje. Tem algum grupo aqui que tá assim, muito bombante? Ah, cara. 96. 96? 96, né? 2 de março de 96. Tem várias bandas, mas assim, acho que nesse porte não. Não, não, eles estavam, assim, eles eram... Ela é o momento. Sim. Ah, Marília Mendonça aconteceu a mesma coisa. Foi uma loucura. Ela é o momento. Ela era o momento. Anos 80 e 90 na televisão, se você parar pra analisar, é uma loucura, né? E eu fiz parte disso, cara. Fiz. E sabe o que aconteceu esses dias? Tinha me marcado numa entrevista, alguém achou uma entrevista muito antiga minha, no Castelo, tava eu, o Lu, o Fred, com o Otávio Mesquita. Eu assisti essa entrevista. E que qualidade é essa, velho? Não, calma, mas calma. Tá. Tinha me marcado. Eu não consigo ver tudo que me mandam. Eu vi que era entrevista e falei, ah, que legal, tal. Mas porque eu procuro responder todo mundo, entendeu? Pelo menos dá um like, eu tento, né? Não consigo 100%, porque o Instagram, né, esconde às vezes as mensagens, né? Você recebe essa mensagem há 300 semanas. Enfim. E me mandaram, tal. Falei, ah, que legal. E, de repente, começaram, semana passada, começaram a me marcar de novo nessa entrevista. O que é que isso tá acontecendo? Cara, o Otávio Mesquita sendo racista comigo. Não vi. Não assisti em tudo sério. Você foi fazendo, muito típico dos anos 90, fazendo piadinha, chamando por apelidinhos, preconceituosos, e tipo... E pior é que você não notava, né? Não, como assim eu notava? Você não notava. Ah, não notava. Pior é que... Você sabe que a gente me despertou uma memória que eu falei assim, eu acho que eu fiquei constrangida na hora. Eu fiquei com vergonha. Eu não sei se eu entendi a... Obrigada, querida. Do que ele te chamou, desculpa? Ele começou... Ele chamou o Luciano de tipo, mimi, lalá, lalá, e a mim de Tzio. Tzio é um apelido racista, muitos anos, anos 80, 90. Na verdade, é um pássaro, todo negro, só que também, se você procurar no dicionário, tem um significado bem pesado, não sei, tipo, cocô, umas coisas, eu nem cheguei a procurar. Ih, mas me trouxe uma memória, eu falei, gente... Ai, obrigada. Nada. Falei, eu acho que eu lembro da sensação do mico ali. Do desconforto. Sim, do desconforto. Isso é hoje. Eu falo... É. Mas é isso que eu falo, você acha muito esperto com o 14 anos, você não é nada esperto. Não é. Eu assisti um pouco do vídeo e eu fiquei... Acho que eu fiquei mais impressionada que tava o filhinho dele no colo e vocês brincando com o filhinho dele, né? Nossa, filhinho. E a qualidade da imagem... Tá bom? Muito! Uma qualidade incrível de imagem. Eu fiquei, caraca, será que restauraram? Masterizado, sei lá. É, mas... Não sei, eu não tenho ideia do que tem que fazer. Tava super boa. Porque as coisas que tem no castelo hoje no YouTube estão muito ruins. Estão, né? Não, mas a qualidade dessa entrevista tava boa. Podia gravar de novo. Podia. Arroba, oreo, nerline, brasil. No Instagram. Você catou essa informação que te mandaram e você... E aí eu, tipo... E muitas pessoas, eu... Caraca! Será que mandaram pra ele também? Não sei. Ele não falou nada comigo. Eu já fiz um zilhão de entrevistas com ele. Tanto eu entrevistando ele, quanto ele me entrevistando. Não, não falou nada. Não sei se mandaram pra ele. Ele tá no Instagram? Você deve tá. Ele tá? Acho que tá. Tá, só sim. Caraca! Zero manifestações, eu... Caraca! Mas aí, gente... A gente não era protegido nos anos 80 e 90. Não era. Não era, amiga? Não era. A CIDADE NO BRASIL